Olá, gente, tudo bem? Eu vou fazer aqui um vídeo para vocês falando sobre órtese de umbigo, ó, órtese umbilical. Eu estou hoje com 31 dias e eu já fui liberada, né? O médico liberou para mim estar usando a órtese. Então, assim, quando você pode estar usando isso aqui? Quando o seu umbigo estiver bem cicatrizado, que ele não tiver nenhum ponto inflamado, estiver tudo ok. Aí você pode estar usando essa órtese. Ela é de silicone, ó, ela é molinha, não machuca. Aí você coloca ela no umbigo e coloca o microporo em cima para segurar. Ela é o que vai fazer, tipo, o buraquinho do seu umbigo ficar bem feitinho e tudo. No meu caso, o meu cirurgião plástico é um excelente cirurgião plástico, né? Doutor Dalvo Neto, aqui de Fortaleza, Ceará. Então, assim, o meu umbigo para mim está perfeito, já está muito bom. Não ficou raso, nem ficou fundo, ficou na medida certa, mas mesmo assim eu vou usar, porque ele recomendou, né? Então, vou usar. Mas é assim, tem cirurgião plástico que faz, tipo, se a pessoa não tiver cuidado até fecha o umbigo, ou então tem outros que fica raso demais, outros fica fundo demais, mas aí depende do trabalho de cada cirurgião, né? Cada um tem o seu procedimento, sua forma de trabalhar. Mas essa aqui eu estou explicando que é as órtese, olha. são bem fofinhas elas. Depois de usar, é só limpar, fazer a limpeza, né? Com álcool 70% e pronto, e reutilizar. Então, é isso.